Olá, muito boa tarde. O Rio Grande em Movimento desta sexta-feira, 24 de maio, está começando. E no programa de hoje você vai ver. Câmara de Porto Alegre aprova reajuste de quase 5% nos salários dos vereadores. Enquanto isso, postos de saúde da capital estão sem atendimentos por superlotação. E ainda vence contra o Paysandu no Beira Rio pela Copa do Brasil Inter. E os preparativos do Grêmio para a próxima rodada também do campeonato. E você vai conferir a previsão do tempo e as entrevistas aqui no nosso estúdio. Fique com a gente, porque você sabe que o Rio Grande se conecta aqui. Rio Grande em Movimento. Oferecimento CEE 50 anos. Uma história de infinitas oportunidades. E Timber Móveis sob medida. Sua casa, seu universo. Olá, boa tarde. 4,94%. Esse foi o reajuste aprovado pela mesa diretora da Câmara de Vereadores aqui de Porto Alegre nesta quinta-feira. Com a medida, o salário passa de R$ 13.887,73 para R$ 14.573,78. O cálculo foi baseado na inflação dos últimos 12 meses. Medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo. A correção é automática e segue a determinação da Constituição Federal. O salário dos vereadores pode chegar a uma remuneração de até 75% do valor salarial dos deputados estaduais do Rio Grande do Sul. Avaliado atualmente em R$ 25.322,25. Ou seja, um vereador em Porto Alegre pode chegar a um teto de R$ 18.991,68. Nos últimos 10 anos, os salários dos 36 vereadores da capital quase chegaram a dobrar. De R$ 8,5 mil em 2010 para R$ 14,5 mil neste ano. Superlotação nas emergências da capital. A Secretaria Municipal de Saúde de Porto Alegre registrou um aumento atípico nos atendimentos pelo Sistema Único de Saúde nos últimos dias. A Secretaria de Saúde da capital informou que está no limite da capacidade de atendimento nas urgências e emergências dos hospitais, prontos atendimentos e unidades de pronto atendimento. A procura nos últimos dias tem se intensificado. Vários municípios aqui em volta que a gente vê, tem visto com crises bem intensas na saúde, com fechamento de hospitais, fechamento de postos, ou pelo menos redução importante da capacidade de atendimento. Isso acaba impactando na gente. A gente tem um dado dos últimos meses, 40% dos nossos atendimentos não são de Porto Alegre, são da região metropolitana, ou seja, Porto Alegre está atendendo o seu município e todos os outros municípios à sua volta. A área de pediatria registrou um aumento de 50% nos atendimentos deste mês, em comparação ao mesmo período do ano passado. Eu levei ele na UPA, na cidade que eu moro, e eles disseram que era virose, que era para esperar os três dias de febre, se não passasse para retornar direto para um hospital, porque lá eles não têm recurso algum, né, se a febre continuasse. E aí eu trouxe aqui agora e não tem atendimento, e eu já estou aqui há mais de uma hora esperando para eles me atenderem para a triagem ainda, e ele está queimando em febre e ninguém chamou até agora. Eu estou aqui já faz duas horas esperando atendimento para o meu filho, e até agora nada. Tem gente que está há mais tempo, tem gente que está desde a noite passada aqui, e está sem superlotação, e eles dizem que caso azul não tem previsão para atendimento. A emergência do Hospital da Criança Santo Antônio tem capacidade de 17 leitos na internação. Segundo o painel de controle da Secretaria de Saúde, instalado em todas as emergências pediátricas do município, a capacidade do hospital está três vezes acima da média, com 35 pacientes internados. O Hospital da Criança Santo Antônio vem se mantendo líder nesse indicador de lotação. A gente tem se mantido a 250% da capacidade em relação aos outros hospitais e emergências da cidade. Só tem uma emergência que nesse momento parece estar mais lotada que nós, que é o HPV, mas ele só tem cinco leitos, então rapidamente eles lotam. E a gente tem uma capacidade de absorção maior, mas mesmo assim não está dando conta. Para os casos mais leves, a Secretaria Municipal da Saúde orienta a população para que busque atendimento nas 140 unidades de saúde da capital. Quatro delas operam até às 10 horas da noite. São as unidades Tristeza, Modelo, São Carlos e Ramos. Obrigada também pelas informações, Thaís. Bom, e mais um capítulo da novela sobre o CAIS Mauá. Uma audiência pública da Comissão de Segurança e Serviços Públicos da Assembleia Legislativa discutiu a revitalização do CAIS. Os deputados querem agora a formação de um fórum para continuar a discussão do tema. O consórcio CAIS Mauá venceu a licitação em 2010 e até o momento não deu início à revitalização. Com isso, o governo estadual considera que as cláusulas do contrato não foram cumpridas. Na audiência, a empresa pôde apresentar os motivos do atraso nas obras. O consórcio argumentou que entre os problemas enfrentados estão a burocracia e o atraso em licenças necessárias para a operação da revitalização. Nada aconteceu até agora e o governador que comanda esse contrato, porque essa é uma área delegada ao governo do estado, vai tomar uma decisão. E esta audiência pública, ela pretende oferecer, digamos assim, argumentos para que ele tome a melhor decisão. E a melhor decisão, a meu ver, é aquela que, independente se mantém o consórcio que está aí, ou outro que venha a ser, que as coisas aconteçam. Representantes do consórcio reforçaram a intenção de prosseguir com o projeto e de conversar com o governo sobre a proposta de repactuação dos termos estabelecidos. O deputado Sebastião Melo sugeriu a formação de um fórum para continuar a discussão do tema. Bom, e entre tantas questões que a gente já viu agora nesse primeiro bloco, problemas referentes à nossa política, à nossa saúde, enfim, várias outras temáticas, muitos brasileiros preferem investir em um outro lugar. Um dos destinos mais escolhidos aqui por nós é Portugal. E quem veio falar um pouquinho para a gente, inclusive, divulgar aqui um evento que esclarece o caminho dos brasileiros que querem investir em Portugal, é o advogado Maureno Stort, que é presidente da E.M. Stort. Doutor, seja muito bem-vindo ao Rio Grande do Movimento desta sexta-feira. E por que Portugal, né? Quando a gente fala nessa questão dos investimentos dos brasileiros em quererem ir para esse destino, o porquê dessa escolha, qual é o olhar que o brasileiro tem referente a Portugal? Boa tarde. Boa tarde. Portugal, na verdade, tem se tornado uma meca, digamos assim, dentro do contexto europeu, principalmente para os brasileiros. Primeiro por conta do idioma, segundo por conta da segurança e terceiro por conta do ambiente político e econômico que o país está começando, tem, na verdade. E naturalmente o brasileiro vê dentro, ou ele tem Estados Unidos ou ele tem Europa. E dentro da Europa, Portugal passa a ser esse destino preferencial. Por várias questões, questões de acordos existentes entre os países, por interesse familiar, que já existe em alguns casos. Mas no nosso caso, esse evento, nós estamos abordando aqueles investidores interessados em ir para Portugal, não só para viver, mas principalmente para abrir negócios. Esse é o objetivo desse evento que nós estamos programando para o dia 29. Que bacana. Inclusive, aqui tem um dado muito interessante, que os brasileiros são a maior comunidade estrangeira lá no país, com cerca de 85 mil cidadãos. E quando a gente fala em não somente viver, mas escolher para investir negócios, que tipo de negócios são esses? Qual é o interesse do brasileiro quando faz algum tipo de investimento nesse segmento lá em Portugal? São de todo tipo. Há pessoas que vão muito no sentido de negócios imobiliários, comprando imóveis para fazer alguma ação relacionada a isso. Mas desde franquias, por exemplo, Portugal é um país pequeno. Portugal tem praticamente o mesmo tamanho do Rio Grande do Sul. Só que a partir de Portugal, você tem direito, uma vez instalado no país regularmente, a utilizar todo o contexto da União Europeia. Principalmente a Espanha, no caso, vizinho. Então, o objetivo hoje, o que a gente tem percebido de investidores brasileiros, não é mais, não só a pessoa que quer viver lá, mas a pessoa que optou por Portugal, não apenas no sentido de uma vida melhor, mas principalmente um país mais seguro economicamente para poder desenvolver uma nova etapa da sua vida. Esse é um perfil tradicional, até pelo tipo de possibilidade que o Portugal existe, o chamado visto gold, por exemplo, que é um visto de investimento. Você, com 500 mil euros, consegue comprar ou fazer um investimento no país e, a partir daí, passa a ter direito a uma residência para o responsável e para a sua família. Isso é uma forma de incentivar. E boa parte dos que acessaram essa alternativa foram brasileiros. Com certeza. E aqui no Brasil, a gente sabe que, muitas vezes, até para a abertura de um negócio, muitas vezes ainda mais para o fechamento de uma empresa, aí esse impasse da burocratização. Como é que funciona lá em Portugal? Como é que é o processo? Claro que, com certeza, é muito complexo o tema, mas, de cara, o que a gente já pode saber? É, tem um contrassenso, porque o nosso direito vem muito do direito português. E o Portugal se caracterizou em muitos... Eu, personalmente, trabalhei na África, em Angola, que é um país também de descendência, de influência portuguesa. Sim. E, naquele determinado momento, em Angola, se comprava uma casa, uma escritura, a escritura era passada em Lisboa. Era uma forma que o português tinha de fazer o controle, digamos assim, legal desse país. Hoje, não. Hoje, você consegue, em uma hora, uma hora e meia, ter acesso à aquisição de uma empresa. E aí, tem meios ou modelos legais muito parecidos com os nossos. Empresa individual, limitada, sociedade anônima. Depende da capacidade de investimento, do interesse e do tipo de negócio também que a pessoa está pensando em desenvolver. O importante é que é um país fácil de trabalhar, desburocratizado e muito aberto ao capital. Não só brasileiro, do mundo inteiro, mas, no caso do Brasil especificamente, existe uma reciprocidade interessante por conta do idioma, de tudo que nós temos hoje conectados, Brasil e Portugal. Perfeito. Doutor Maureno, e sobre o evento em si? Como é que vai funcionar a programação? Vai contar com palestras? Como é que vai funcionar? Nós estamos organizando em três grupos. A Amstor, da qual eu represento, o Instituto Direito Comparado, que é um instituto português, cujo o advogado, doutor Juliá, vem para esse evento. Bacana. E a Portugal House, que também é uma empresa portuguesa, que vai falar sobre aspectos mercadológicos de Portugal como um todo. Ele vai ser um evento que vai acontecer dia 29, à tarde, no SZ Coworking, aqui próximo ao centro, próximo ao Mário Quintana. E o horário é da 1h até as 18h, e as inscrições podem ser feitas através do nosso site, www.amstor.com. Perfeito. Inclusive, a gente vai pedir aqui, ó, mais informações. Nós temos o telefone fixo aqui e também o WhatsApp ali. Eu vou passar para vocês, é o 33-377-76 ou pelo 981-37-3812. Todo mundo pode entrar em contato também, através por esses telefones, para saber mais informações. E, doutor Maureno, também vamos aproveitar e repassar aqui, de forma mais breve, a programação do evento. Então, às 2h, Mercado Brasileiro, Mercado Português. Também às 15h, novos investimentos em Portugal, um diálogo com a União Europeia. E também às 17h, investidores brasileiros para ingressar em Portugal, com a participação do doutor Maureno, que vai estar comandando aqui também este momento. Quero agradecer muito a sua participação aqui no Rio Grande em Movimento. E o espaço aqui no programa segue aberto para outras novidades. Afinal, Portugal é um dos destinos mais escolhidos pelos brasileiros. E também informar as pessoas sobre esse tipo de investimento é muito bacana. é uma nova chance de vida, não é mesmo? Obrigado pela oportunidade. Com certeza. Muito obrigada também pela atenção. Agora nós vamos para um rápido intervalo, mas não se esquece. A apresentadora está aqui com vocês, mas também está ligadinha aqui na nossa live, lá no Facebook. Não deixe de acompanhar a nossa programação também pelo nosso Face, RDC TV Digital, o Instagram, o Twitter. Já vou até dar um oi aqui para todo mundo que está. Dona Nari Fontes está aqui com a gente, Cintia Jardim, Solange Fernandes, Walter Araújo, Miro Veiga. Assistindo direto de Laguna e sempre um grande beijo para todos os meus conterrâneos lá de Laguna Santa Catarina que me acompanham aqui pela tela da RDC TV. Agora sim, vamos para um rápido intervalo e a gente volta já já. Ribeiro Neto e as Verdades da Bola Está começando o Ribeiro Neto e as Verdades da Bola, Ribeiro Neto. Sextou então aqui com as Verdades da Bola, Ribeiro Neto? Deixa eu descobrir, virou uma expressão bem corriqueira do sextou. Isso aí é porque termina a semana, isso aí é porque é sexta-feira, deixa eu ver aqui isso. Por que é sextou? O que quer dizer isso aí? É que nem diz terçou, quintou, sextou, sabadou, domingou. É uma forma afetiva aí, né? Que a gente acompanha muito nas redes sociais, mas acredito principalmente para o pessoal comemorar que é sexta-feira e a semana está se encerrando. E daí que é sexta-feira? E aí o pessoal, final de semana, aproveita para descansar, curtir com a família, fica acompanhando a RDC também aqui pelas redes sociais. Será que é isso? Pode ser. Às vezes no nosso caso nem tanto, porque como somos jornalistas, né? Temos a missão de comunicar e de prestar um serviço social de informação. Tá bom. Às vezes a gente trabalha final de semana também, né, Ribeiro? É, eu passei a vida inteira trabalhando final de semana, nunca teve sextou. Eu também, muito raro. Por que as pessoas não falam assim, segundo! Segundou, pode ser. Segundou, vamos trabalhar! Segundo a gente faz segundou então. Segundo a gente faz segundou. Sabe que às vezes eu estou na rede social assim, tá, de vez em quando não sou muito de... Mas aí, tá, né, porque a gente tem um anuncial de pessoas que nos seguem e tal, de todas as gerações e tal. E especialmente os mais jovens, assim, ah, que tédio, o que fazer? A gente vai trabalhar, rapaz, isso aí mata qualquer tédio. Com certeza, vai trabalhar, vai caminhar na rua, né? Rede social é muito bom, mas a gente também tem que viver, tem que trabalhar, tem que, né? A rede social, a rede social, a internet é um faroé sem lei, hein? Tenha muito cuidado com a internet, que ela é muito boa, mas às vezes ela é perigosa. É verdade, por isso a gente tem que aproveitar as plataformas digitais da melhor forma possível, para interagir, para ficar muito bem informado. Aqui pela live da nossa RDC, que está aqui sempre, ó, ligada com você. As ferramentas digitais da RDC são fantásticas. Nós informamos, educamos, é, e passamos o nosso recado, tá bem? Com certeza. Bom, ontem o Internacional venceu, é, o Inter venceu por 3x1. O Guerreiro está demais, gente. Mas vamos ver essa história com o Pedro Oliveira, conta pra gente aí. Vamos lá. Se o momento é bom no Campeonato Brasileiro, na Copa do Brasil não poderia ser diferente. Como um bom dono de casa, o Colorado recebeu o Paysandu num clima hostil. Guerreiro e D'Alessandro mostraram perigo ao time de Belém. Mas até que o Paysandu não se acuou como visitante. A equipe do Paysandu tem uma característica que faz com que dificulte o jogo pra quem pressiona alto, quem tenta marcar a saída de bola, porque eles alongam o jogo, né? E quando você faz essa ligação direta, não é um chutão, mas é uma bola direcionada dos laterais pra os caras na beirada. O Inter tentou muitas vezes chegar ao gol, só que precisou da ajuda dos gringos. Dá-lhe para Nico, Nico para Guerreiro e Guerreiro para o gol. O Paolo é um grande jogador, né? É um jogador de experiência internacional, é um jogador de qualidade, qualidade técnica, é um exímio finalizador. Mesmo com o gol, olha que os donos de casa provocaram o seu visitante. Iago chegou a aumentar a vantagem, mas estava impedido. Do outro lado, outro gol impedido. Gera uma frustração não fazer o segundo gol ali, não confirmar o segundo gol, que muda a característica do jogo. No futebol existe um ditado de que quem não faz gol, toma. Nico Lopes perdeu a chance numa defesa de Mota no último lance do primeiro tempo. Logo aos dois minutos da segunda etapa, Mikael deixou tudo igual no Beira-Rio. A gente tomou o gol num cruzamento, onde eles têm uma boa imposição, tanto na bola parada, quanto de cabeceis de cruzamento, e nós tínhamos conversado a respeito disso. Eles fazem o gol de empate, o que gera, mais uma vez, uma dificuldade. E com o empate, o nervosismo bateu. A tentativa de fazer um gol era de todos os jeitos. Até que lindoso, em um cruzamento desviado por Emerson Santos, deixou o Inter mais uma vez com a liderança no placar. Outro ditado no futebol é de que quem tem guerreiro tem tudo. O peruano ainda marcou mais um para o Inter. Mentira, esse ditado eu acabei de inventar, mas eu acho que ele é válido. Não tem nada resolvido, nós precisamos ir lá, respeitar muito a equipe do Paissandu. Eu vivi quase dois anos lá, joguei lá, conheço muito bem como é que ia jogar lá. Com a vitória, o Inter tira o olho da Copa do Brasil. E muda o seu foco para o Campeonato Brasileiro, onde enfrenta o Santos, no domingo. Para isso, tem mais um jogador na sua lista, um pouquinho grande de desfalques. Além de Patrick, Rodrigo Moleto e Rodrigo Dourado, Zeca também está de fora do confronto. Mas esse não é por lesão, e sim por suspensão. A gente não sentou para planejar o jogo do Santos ainda, tem uma ideia, mas precisamos conversar com o departamento médico, físico. Mas quem tiver 100% dentro da nossa análise no todo, vai para o jogo. Pois é, então, o que acontece? O Ita, mais uma vez, dentro de casa, fez o tema. Está sempre ativado, o Internacional. 0,800, 0,03, 1,500. Vocês viram como está chovendo, né? Aí dá aquela vontade de ficar embaixo do cobertor, né? Encostando, assim, quem a gente gosta e tal, né? Mas aí, se não estiver pronto, não sai jogo, né? Fica zero a zero. E aí, bate em casa é ruim, viu? Bate em casa especialmente. Fora de casa, então, é vexame. Deu para entender, né? Faça como eu. Tenho uma vida ativada com 0,800, 0,03, 1,500. Ligue já! Ah, e se o seu marido não está cheio de nhenhenhen, ligue por ele. Você me se informa. Ah, eu tenho o meu ativo. Durante três dias, eu fico no balaço aqui. Ah, beleza. Não preciso desenhar para vocês, né? No jogo do amor. Ativo! Você é da ativa sempre! Que é o caso do Internacional. Tem uma musiquinha tocando, é isso? Tem uma musiquinha de amor, é isso? Yutu! Olha aí, cara! A Ativo e o Yutu! Que combinação fantástica, né? Ai, ai, ai. O Internacional está bem para caramba, hein, gente? Guerreiro fazendo gol, né? Lindoso está jogando bem. Eu acho que o Inter encaminhou a classificação, né? Tudo bem que não tem jogo jogado e tal, ou daí fez questão de frisar isso, mas o Inter é bem superior e mesmo lá em Belém do Pará, na minha opinião, vai conquistar a classificação. O que o Inter tem que fazer, como falei no início, né? É ser um leão que é dentro de casa, fora de casa também, né? Vai jogar contra o Santos agora, vai em São Paulo e eu espero que o Internacional possa fazer a sua parte, porque, né, está ruim de negócio fora de casa, né? E isso se quiser realmente disputar campeonatos brasileiros. Copa do Brasil, as copas são outra coisa, né? Aí é mata-mata, é outro tipo de competição e tal, né? Ativo! 0800-003-Biniquetos. Por favor, né? Não vai me decepcionar. Ligue já, né? Mas liga mesmo, tia. E diz que viu aqui no Ribeirinho aí. Estou precisando desse cartaz com vocês aí. Está bem? Vamos falar do Grêmio, gente. Olha aí. Ih, olha aí, cara. É, eu tenho, se quiser, eu não posso tirar a camisa aqui porque não quero deixar vocês babando. Olha aqui, ó. Vamos falar do Grêmio que joga contra o Atlético Mineiro e parece que o Tardelli volta. O ataque tricolor, será que tem jeito? Guilherme Passa, conta pra gente. Uma partida para reencontrar a boa fase. Para reencontrar os três pontos contra o Atlético Mineiro. O Grêmio chega à sexta rodada do Campeonato Brasileiro sem conhecer a vitória. Três derrotas e dois empates. Foram sete gols marcados e dez sofridos. Números para a Tardelli, que ficarão para trás depois de uma. Duas vitórias em sequência. Então, muita gente apostou no Grêmio esse ano e as pessoas, às vezes, estão se sentindo um pouco decepcionadas com o futebol que a gente está tendo. Mas eu tenho certeza que a gente vai sair dessa. Questão de tempo, questão de uma vitória, duas vitórias, pra gente voltar no lugar onde a gente merece. E para o atacante, o reencontro amanhã. Tardelli está de volta depois de sentir lesão diante do Havaí e reencontra o seu ex-clube, com o qual tem mais de 200 partidas. Ah, mas uma partida especial, né? Acho que por tudo que eu vivi ali no Atlético, pela minha história, pelos títulos que eu ganhei. Claro, se trata de um jogo especial. É a primeira vez que eu encontro o meu ex-clube. Então, hoje, naturalmente, hoje, né, tô aqui defendendo as coisas do Grêmio e tô preparado. Os números até que individualmente não agradam. Tardelli tem um gol em 12 partidas, mas que representam boa parte dos outros jogadores do ataque gremista. André tem 23 jogos e 3 gols. Luan, 15 jogos e 5 gols marcados. Viseu, 18 jogos e marcou apenas duas vezes. No total, esses jogadores somam 11 gols. Um a mais que Everton, que em 24 partidas, balançou a rede 10 vezes. A gente vai voltar a fazer gols, os atacantes também. Então, tô me preparando. Eu sou o que mais quero me preparar pra isso, né? Pra ter esse momento, pra poder ajudar, né? Porque eu sei que eu tenho condições, eu sei que eu tenho capacidade de entrar, de mudar uma partida, de fazer gols. Então, eu tenho que estar preparado. E é o que eu mais quero no momento. E justamente contra o Atlético, vice-líder do Campeonato Brasileiro, que os jogadores e o time têm a chance de reencontrar o bom futebol. E nada melhor do que usar o histórico recente para dar um aditivo a mais de confiança. Nos últimos 12 jogos, foram 8 vitórias do Grêmio, 3 empates e apenas 1 derrota. E agora só falta a gente voltar, no momento, a partir de sábado, voltar vencendo o Campeonato Brasileiro e tá tudo no controle, tudo tranquilo. Será que tá tudo no controle, tranquilo? Se alguém me visse dizendo assim, vendo a cara do Renato, tá? Pois é, assim. Se alguém me visse dizendo o seguinte, tá tudo tranquilo, tá tudo no controle. Só que não, né? Eu não ia acreditar muito, tá? Não ia estar passando muita confiança no meu semblante. Mas o fato é o seguinte, concordo com o Tardelli, ele realmente tem condições, um baita do jogador. Só que nesse esquema do jogo do Guilherme, que tá completamente desarrumado, ele tá perdido, né? Não consegue. O esquema, quando fale, as individualidades todas caem de produção. É verdade. E aí, enquanto o Renato achar que não, a coisa vai ficar assim. Jogo difícil, tá? Aliás, todo jogo do Grêmio agora virou difícil, né? Coisa impressionante, né? Mas é a realidade. Porque o seguinte, ó. Tudo bem, o Renato disse na entrevista pós-jogo contra o Juventude, e nisso ele tem razão. Ah, o Grêmio ganha e já volta, tudo bem. Pra muita, pra uma grande parcela, sim, infelizmente, eu tenho que admitir que, inclusive, dos meus colegas, eu não sou corporativista, né? É muito assim, ganhou, aí já volta tudo, tá tudo bem, e não é isso. Não é assim, né, Ribeiro? É um conjunto, né? A gente tem que ver o pacote completo, tá? Exatamente. E, mas assim, ó, eu vou me surpreender positivamente se o Grêmio conseguir arrumar a casa. Não é assim, a casa tá tão desarrumada que a parada da Copa América é que será fundamental e de responsabilidade do senhor Renato, né? De arrumar esse esquema de jogo, encontrar, talvez mudá-lo, né? Porque, senão, o Grêmio não vai muito adiante, não, tá? E vou dizer mais, sem querer ser mensageiro do caos. O Grêmio, se não ganhar do Atlético Mineiro, agora da Arena, ele pode ir pra parada da Copa América com uma pressãozinha bem grande, tá? É, é, ah, não, é cedo, é a mesma história de sempre, é cedo, tem um baita time, eu já vi muito time, é só, trem pesado, quando sai do trilho, meu amigo, pra botar de volta. Fica complicado, né, Ribeiro? Tá, ó, tá bem? Ribeiro, muito obrigada pelas informações do esporte. Bom final de semana pra todo mundo, viu? Pra ti também um bom fim de, vamos para um rápido intervalo. Vamos lá, hoje eu tô meio soninho, tô louco pra dar uma deitadinha. Ativo! É, vai tirar um soninho de caro de Ribeiro Neto. Ah, é isso aí. É hoje a do mesmo, opa, desculpa. Uma música agora com a trilha de Ribeiro Neto, que hoje não é estágio de rosa, mas é a nossa pantera cor-de-rosa aqui da RDC-TV. Nós encerramos este bloco do esporte, porque nós voltamos... Gostou, porque eu tô sem a barba e tal. Gente, ele fala dessa barba, dos corredores aqui... Eu não sei, as pessoas são divididas, umas, ah, mas cadê o Charlie do Sean Connery e tal. Pois é. E eu digo, pô, agora é o Bruce Willis pra vocês, entendeu? Então, Richard Gui, vamos lá para um rápido intervalo, porque nós voltamos já? Sim. Tchau. Ribeiro Neto e as verdades da bola. A gente fala agora sobre a proposta que visa acabar com a EPTC. O vereador Van Bert de Lorenzo defende a extinção do órgão e ainda faz duras críticas. Agentes da empresa que estariam produzindo multas em série. Van Bert criticou o modelo jurídico da EPTC, que define como imoral. Ele também afirmou que o objetivo da empresa é apenas arrecadar. Porto Alegre não pode mais conviver com a EPTC. A EPTC é imoral. E eu digo que era imoral, não me refiro às pessoas que compõem a EPTC. O modelo é imoral. E por quê? Porque uma empresa que é responsável pela circulação, pela mobilidade da cidade, ela tem que garantir a segurança do trânsito. Ou seja, ela tem que coibir as infrações e ela tem que fazer com que o trânsito seja seguro para que a gente volte para casa vivo. A EPTC não tem esse interesse. Como empresa, ela tem a obrigação de arrecadar. O vereador defendeu a criação de uma autarquia para substituir a EPTC. E citou outras cidades que mudaram seu modelo de fiscalização. Um modelo jurídico que fere a Constituição. Nós já sabemos, isso é pacífico na doutrina, de que empresa pública não tem poder de polícia. Municípios que tinham empresas públicas e mudaram. Belo Horizonte, Criciúma, Fortaleza. E o que a gente propõe? Que se crie uma autarquia. Em primeiro lugar, funcionário de uma autarquia, administração direta, está vinculado à administração direta e tem o poder de polícia. Wambert também faz apontamentos sobre casos em que agentes da EPTC estariam produzindo multas em série. Hoje eu recebi isso aqui no gabinete. São 30 multas de um mesmo agente no mesmo dia. Multando taxistas. E a multa é a mesma, que o passageiro estaria sem o cinto de segurança. E aí vale a palavra desse azulzinho, que eu já tenho a matrícula dele, a mesma matrícula, 30 multas. A palavra dele contra a dos taxistas. Ocorre que ele não tem fé pública. Ele é empregado de uma empresa. Em nota, a empresa pública de transporte e circulação afirma que, abre aspas, o vereador não pediu a extinção da EPTC, mas apenas uma mudança na constituição jurídica, como a transformação em autarquia, por exemplo. Fecha aspas. A empresa ainda disse que tem um estudo bem avançado sobre o tema junto à prefeitura aqui da capital. E agora a gente confere as informações do nosso giro de notícias policial. Só nesta manhã, uma operação da polícia prendeu 21 pessoas. Saiba mais detalhes sobre esta e outras informações a partir de agora. Deflagrada na cidade de Encantado, a Operação Pulita fez o combate ao tráfico e homicídios. Além de 21 presos, a polícia prendeu drogas, armas e munições. A operação ocorreu em conjunto com a Brigada Militar. Já no Vale do Paranhana, a Operação Riozinho, em combate ao tráfico de drogas, jogos de azar e lavagem de dinheiro, prendeu três pessoas. Drogas, uma arma de fogo, dinheiro e máquinas caça-níqueis foram apreendidas em Riozinho. A PRF prendeu um homem de 18 anos que estava com uma submetralhadora na BR-290. O rapaz tentou fugir quando foi abordado pelos policiais. Bom, mudando de assunto, vamos agora às informações da previsão do tempo. Em Esteio, na região metropolitana, tempo chuvoso durante todo o dia. Mínima de 13 e máxima de 18 graus. Em Bento Gonçalves, na Serra, chuva no dia e à noite. Sem chances de sol. Temperaturas variam entre 12 e 19 graus. Em Bagé, na região da Campanha, pancadas de chuva de manhã e muitas nuvens à tarde. À noite, tempo firme. Mínima de 8 e máxima de 15 graus. Em Erechim, no norte, o sol aparece entre nuvens pela manhã. Tarde e noite, com chuva. Temperaturas entre 7 e máxima de 13 graus. Em Uruguaiana, sol com pancadas de chuva e nuvens à tarde. À noite, tempo firme. Mínima de 9 e máxima de 17 graus. Pois é, as temperaturas estão caindo devagarinho, mas vamos conferindo os detalhes da previsão do tempo aqui ao longo da nossa programação. E olha só, nos dias 28, 29 e 30 acontece a sétima edição da Feira Brasileira do Varejo aqui em Porto Alegre. Quem vai falar um pouquinho pra gente sobre esse evento, que inclusive vai ter uma transmissão super especial aqui pela tela da RDC-TV, é o Paulo Cruz, que é presidente do Cinde Loja. Seu Paulo, seja muito bem-vindo. E fala um pouquinho pra gente, né? Esse evento reúne nomes super importantes do varejo nacional, né? E explicar qual é o grande intuito de vocês com essa mobilização. Olá, tudo bem? Tudo bem. Bom, é o sétimo ano que estamos realizando a Feira Brasileira do Varejo, que é uma feira que foi baseada na NRF, que é a maior feira do varejo mundial em Nova Iorque. São vários objetivos que a FBV tem. O primeiro é de qualificar e trazer conhecimento aos nossos associados e ao público em geral que empreende no Estado do Rio Grande do Sul e no Brasil inteiro. Nós já recebemos delegações de Brasil inteiro. Além de tudo, nós procuramos trazer para Porto Alegre esse público do Rio Interior do Estado e de outros estados, para que venham consumir nas nossas lojas, nos nossos hotéis, bares e restaurantes. Mas o maior interesse é a qualificação do nosso associado e temos também, junto com a FBV, a RS Moda. A RS Moda é a indústria gaúcha de confecção que produz o produto aqui de muito boa qualidade para vender para os lojistas do Rio Grande do Sul e do Brasil. A prioridade que se dá é que o governo do Estado apoie essa ação, que a indústria do Rio Grande do Sul venda para o comércio e que o dinheiro fique aqui e gere desenvolvimento. Mas nesses três dias nós teremos muitas atrações. No primeiro dia nós teremos a abertura no Teatro do SESI para 1.500 pessoas, com representantes do governo do Estado, prefeito municipal, e uma palestra do senhor Luciano Hang, que é um empreendedor de Santa Catarina, proprietário das lojas Havan, que abriu recentemente duas lojas aqui e deve abrir outras. E que é um empresário que dá 15 mil empregos e tal, e que tem um trabalho e uma atuação muito forte e uma participação forte também nas redes sociais. E isso, de certa maneira, é uma grande atração para esse evento. Junto com isso, nós temos outros palestrantes do porte de um Oscar. Oscar, que é da Osclean, a Cristina Arcangeli, que faz parte do Shark Tank, nós temos também o Peter Furukawa, que é das lojas Quero Quero, o senhor da loja Quero Quero Quero, o senhor das lojas Pernambucanas, o senhor da Le Roy Merlin. E assim são nomes da primeira linha de palestrantes no Brasil inteiro. Pessoas que trazem informação, que fazem as pessoas entenderem o que está acontecendo no varejo. As mudanças são muito rápidas, nós temos a internet mudando a forma de fazer varejo. E também teremos outras atrações, como, por exemplo, além da RS Moda, que é a nossa maior atração, nós temos o desafio Fashion, que são estilistas do Estado criando modelos durante os três dias. E que os frequentadores da feira estarão lá e elegerão o melhor modelo e esse será premiado. Também nós temos dez startups que, nesses três dias, irão criar soluções para o varejo. E o que é uma melhor solução para o varejo será premiado também com um prêmio de 5 mil, outro de 13. São os três primeiros que ganhariam o prêmio. Nós temos 86 expositores, sendo 40 de Moda, do Rio Grande do Sul, e outros 46 de produtos e tecnologias voltadas para o varejo. Nós temos também uma loja, que chama-se Trend Store, que é, em parceria com o Senac, que traz 18 tecnologias que são inovações para o varejo e que se terão lá. Nós temos também um robô, o Pepper, a Pepper, a firma é boa feminina, e que fala sobre venda do varejo. É um robô humanoide que tem leitura facial, identificação facial e fala, você quer comprar um produto e ela descreve muito bem o produto. Além de, tem o FBV Talks, que é um palco montado, que as empresas vão conversar com seus clientes e falar sobre seus produtos. E, muito importante também, nós teremos lá a Porto Alegre Inquieta, que é um estande, em que vai discutir a cidade. Não sei se você conhece a Porto Alegre Inquieta, mas a Porto Alegre Inquieta é um movimento que pensa em mudar a cidade de Porto Alegre, tornando-a mais humana, com mais igualdade, e que é um movimento que nós admiramos muito, capitaneado pelo César Paz, que estará lá presente, falando e mostrando o modelo de Medellín, que depois daquele traficante, que agora me fugiu o nome, Pablo Escobar. Pablo Escobar, em 20 anos depois, Medellín é outra cidade, uma cidade mais humana, que as comunidades se organizaram e que a coisa pública não está tão presente, de forma que eles não possam se coordenar. E estudo essas discussões, além de benchmarking, trocar informações, aprender realmente o futuro do varejo. E a qualificação que o senhor falou ali, que é um dos pilares de toda essa integração, quando vocês falam em qualificação, qual é a principal preocupação, por exemplo, por parte do Sindic Lojas em querer qualificar ainda mais os varejistas? Bom, a principal preocupação é que nós notamos hoje a dificuldade que o pequeno e médio comércio tem de participar das mudanças que vêm acontecendo no varejo. Os grandes comerciantes, os grandes varejos, eles investem muito em tecnologia, em qualificação. O pequeno varejo, ele preocupa-se com o dia a dia e o seu negócio hoje. E, na verdade, nós precisamos qualificar esse logista. Com certeza, né? Por isso que o evento está sendo promovido. Mais uma vez, reforçar que a RDC TV vai estar acompanhando toda essa programação. E também, mais informações a gente pode deixar aqui embaixo, que é o www.feirabrasileiradovarejo.com.br. Então, todo mundo pode acessar aqui o portal, verificar as informações, se quiser saber mais detalhes. O ingresso é gratuito. Pois é, a entrada franca. Então, tem todas as informações lá no site. E é claro que a gente vai transmitir para você aqui pelos canais 24 e 524 da Anete e também por todas as nossas plataformas digitais. O evento que acontece nos dias 28, 29 e 30, a 7ª Feira Brasileira do Varejo aqui em Porto Alegre. Seu Paulo, muito obrigada também pela participação aqui no Rio Grande em Movimento desta sexta-feira. Agora nós vamos para um rápido intervalo e o nosso programa volta dentro de instantes. É já, já. Estamos de volta com o Rio Grande em Movimento. E lembrando que, além aqui dos canais 24 e 524 da Anete, você nos acompanha pela live do Facebook, no nosso Instagram, no Twitter, no nosso site oficial rdctv.com.br. E olha só, a apresentadora está aqui com vocês pela tela da TV, né? Apresentando aqui o jornal, mas também estou acompanhando a live no Facebook. Já, já vamos falar sobre direitos de família, sobre o tema curatela com a advogada Cristina Jordani. Já, já ela vai aqui conversar com a gente nos estúdios. Então você pode aproveitar, pensar em alguma pergunta, mandar aqui na live para a gente, que logo mais eu leio o seu comentário, a sua pergunta e a Cris responde aqui para a gente. Bom, agora mudando de assunto. Lá no início do Rio Grande em Movimento desta sexta-feira, nós falamos sobre o reajuste nos salários dos vereadores, não é mesmo? Aqui em Porto Alegre. Pois é, também teve um outro aumento, só que no da tarifa de ônibus intermunicipais aqui da região metropolitana. Olha só. O reajuste da passagem, avaliado em 6,66%, foi aprovado nesta quinta-feira pela Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Rio Grande do Sul. Agora, a aprovação depende dos membros do Conselho Estadual de Transportes Metropolitano Coletivo de Passageiros da Metroplan. O valor da passagem de Grava-Ataí para Porto Alegre, semidireto pela Freeway, passaria de R$ 11,75 para R$ 12,53. A linha comum de Viamão terá um aumento na tarifa de R$ 6,50 para R$ 6,90. A linha Alvorada Porto Alegre poderá ir de R$ 5,22 para R$ 6,34. Pois é, então vamos aguardar esses possíveis reajustes a partir, enfim, da análise do Conselho. Enquanto isso, a gente vai acompanhando as informações sobre esse assunto e você também confere todos os detalhes na nossa página do Facebook RDC TV Digital, que está aqui embaixo, aqui, para vocês. Bom, agora vamos falar sobre direito de família. Estamos recebendo mais uma vez aqui a Cristina Giordânia, advogada. Cristina, seja muito bem-vindo ao Rio Grande Movimento mais uma vez. É um grande prazer recebê-la aqui com a gente. Para mim também, é sempre um prazer estar aqui com vocês. Coisa boa. E olha só, então eu quero saber, o que é curatela? Acho que muita gente nunca ouviu essa expressão, esse termo. O que é isso dentro do direito familiar? Olha só, a curatela é um amparo legal, é um amparo jurídico e o discernimento para os atos práticos, os atos civis da vida. Então, é uma coisa bastante importante, porque tem sido cada vez mais frequente. Às vezes, as pessoas vivem muito, mas se fala muito sobre problemas. Por exemplo, a pessoa perde a questão de poder administrar patrimônio, não consegue mais se comunicar, não consegue dizer mais o que pretende. Então, tem vários formatos, inclusive os usuários de drogas, as pessoas que têm vícios, que tiram ela de uma certa realidade. Então, para isso, existe esse amparo legal para poder auxiliar essas pessoas. Perfeito. E a curatela é válida em quais casos? É para pessoas com deficiências, idosos? É válida para todos os casos? Olha só, tu sabe que é uma coisa bastante interessante. Às vezes, nas novelas, gostam de dizer para as pessoas essa questão do... Ah, como se a pessoa tem muito patrimônio, mas não tivesse problema nenhum, pudesse, de certa forma, ser interditada. Sim. Isso não é possível. É uma brincadeira. Isso é separar a vida real desses eventos. Então, isto serve... Não é para qualquer idoso. Não é que o idoso que não conseguir gerir a sua vida e o seu patrimônio pode realmente ser interditado. Mas é bem importante dizer que existe uma prova muito importante, laudos médicos, o juiz visita. Às vezes, tem pessoas que estão em clínicas. Então, o juiz vai até lá se a pessoa não consegue se deslocar. Então, existe um cuidado muito importante para que exista essa condição real, para que seja implementada a curatela. Com certeza. Olha só, quem já está aqui na nossa live, o Edivelton da Rosa, o Valdomiro Machado de Oliveira, está dizendo show, Manu. Obrigada pelo carinho. Rosa Veiga, Leonardo Tartar e Marília Veiga também está aqui comigo. O meu irmão. Um grande beijo para ela. E Jair Monteiro. E olha só, tem mais uma pergunta aqui. Quem é que pode pedir a curatela? Qualquer pessoa. O cônjuge, um parente. Sim. Qualquer pessoa que esteja vendo uma situação que, às vezes, envolve até risco, né? Essa situação. Inclusive, o Ministério Público. Perfeito. Então, é muito importante que, assim, sempre pautado numa realidade. Numa pessoa que não tem mais condições de se coordenar sozinha, né? E, no caso, qual é que é o papel do curador? Como é que é feita a escolha do curador, Cris? Normalmente, sempre é visando. Como eu te disse, é um procedimento muito cuidado. A justiça tem um grande cuidado com todas essas questões. Então, é estabelecido uma pessoa que tenha condições, porque ela presta contas. Não é assim que vai chegar lá, vai começar a tomar conta das coisas e não vai... Tem toda uma responsabilidade social. Tem toda uma responsabilidade. Exatamente. Então, assim, essa pessoa é designada pela condição dela. É claro, vamos dizer assim, normalmente um cônjuge, mas na falta, um filho, alguém muito próximo e que tenha essa capacidade de fazer tudo isso que a gente estava falando. Como tu disse, né? O curador, ele tem que prestar contas, né? Que tipo de contas seriam essas com a justiça, assim? Pra que a gente possa, né? O pessoal de casa entender um pouquinho também. Sim, olha só. Por exemplo, então, se ele faz pagamentos, porque existe, né? Então, o recebimento. Ele não pode sair vendendo o patrimônio das pessoas de qualquer maneira. Aquilo não passa a ser dele, que tem gente que, inclusive, tem essa dúvida, né? Ah, mas então vai ter um curador e o curador que vai, de certa forma, ser o proprietário das coisas. Não, de jeito nenhum. Tudo continua sendo daquela pessoa. Qualquer venda precisa ser autorizada pelo juiz. E qualquer gasto, ele comprova o que gasta, faz uma planilha, junta no processo e, sistematicamente, isso precisa acontecer. Então, que todo mundo, que alguém que precise do procedimento fique muito tranquilo, porque não é que simplesmente vão fazer como querem, né? Sim, então é, como tu disse, né? É muito importante, né? Um sistema jurídico aí muito importante, que visa toda essa questão de dar esse amparo pra quem precisa, mas tudo baseado com muita cautela, com muito cuidado, porque, como diz outro, né? E muita clareza. E muita clareza, porque diz respeito ao cuidado em relação a outra pessoa, né, Cris? É verdade. Mas é importante, porque, infelizmente, nós temos, sim, casos de demência. Sim. Isso tudo precisa, como eu disse, lá, o do médico, com o CID, precisa levar pro advogado, precisa dessa consulta pra entender todas essas coisas, mas as pessoas, pessoas que usam drogas há muitos anos, ficam seriamente afetadas. A prodigalidade, né? Pessoas que gastam sem controle a questão patrimonial. Então, pra todos esses eventos existe essa proteção, na verdade. Com certeza. Cris, quero te agradecer por mais uma vez aqui, que a gente já pode dizer, né? O nosso momento jurídico aqui, né? Que bom. No Rio Grande Movimento, que a gente aproveita, tira dúvidas sobre vários temas aqui. Hoje foi direito de família. Acho que o pessoal sempre tem muita dúvida, então é muito bacana falar de uma forma mais informal, mais cara a cara mesmo, né? Com os nossos telespectadores e tirar essas dúvidas que muita gente tem, mas às vezes não sabe, não entende. Ou, enfim, até mesmo a própria linguagem do juridiquês, como nós dizemos por aí, né? Eu sempre tento fazer essa aproximação de uma linguagem fácil, né? Pra que as pessoas tenham uma ideia geral. E clara, né? Exatamente. Pra que busquem esse atendimento, que é muito importante o desconhecimento, leva as pessoas pra caminhos muito complicados. Então, eu acho que é um belo papel social mesmo. Com certeza. Mais uma vez, muito obrigada. Vamos aguardar aí os nossos próximos encontros aqui no Rio Grande Movimento. Bom, gente. Hoje é sexta-feira. A gente brincou aí ao longo do programa, ali na Hora do Esporte, que é o hashtag Sextou aqui na RDC. Então, eu quero desejar pra você um ótimo final de semana. Mais uma vez, muito obrigada por ter, enfim, confiado no meu trabalho aí ao longo de toda essa semana. Uma série de notícias de todos os temas. Uma semana cheia de entrevistas. Foi tudo muito bacana. Mais uma vez, agradecer o carinho, agradecer a audiência, a todo mundo que acompanha o meu trabalho e também valoriza o trabalho promovido e feito aqui pela nossa RDC TV Digital. Não deixe de nos acompanhar nas redes sociais, como eu sempre falo. Continue acompanhando a nossa programação. Um grande beijo. A gente tem esse encontro marcado na segunda-feira. Tchau, tchau. Rio Grande em Movimento. Oferecimento CEE 50 Anos. Uma história de infinitas oportunidades. E Timber Móveis Sob Medida. Sua casa, seu universo.